Uma situação muito, uma tragédia para nós todos e eu não vou continuar na reunião por razões também muito claras diante do, quem precisa de mim hoje é o povo brasileiro, é lá que eu tenho de estar. E eu pedi a todos os meus ministros que possam contribuir para minorar as consequências dessa tragédia para estarem lá em Santa Maria. E eu vou estar também, eu falei com o prefeito, com o governador, a ministra Maria do Rosário também está lá, o ministro Padilha está indo e há uma mobilização de recursos para que a gente possa fazer não só os resgates dos corpos, que é o apoio que nós podemos dar às famílias nessa hora, e também eu acho um tratamento muito rápido, muito eficiente para os feridos. O Rio Grande do Sul tem uma estrutura ali naquela região de saúde, mas também nós deslocaremos tudo o que for necessário. Lá tem uma grande base da aeronáutica e também o Brigadeiro Saito já mobilizou o que pode para dar apoio lá naquelas circunstâncias. Eu queria dizer também para a população do nosso país e para a população de Santa Maria o quanto nesse momento de tristeza nós estamos juntos e necessariamente iremos superar e mantendo a tristeza é isso. Obrigado. 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 Obrigado.